Você acredita que eu fui dormir quase 4 horas da manhã e terminou o trabalho de hoje? Que trabalho? É, pô, tu não fez o trabalho? Não, eu tava estudando pra prova. De prova? Você não estudou pra prova de hoje. Ô, Emma, tu estudou pra prova de hoje? E você fez o trabalho? Gente, como assim? Tem prova e trabalho no dia de apresentar seminário? Semina! Reprovamos.